O trecho de maior preocupação na BR-101 Sul fica entre os municípios de Jaguaruna e Laguna. De acordo com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, apesar do grande fluxo de veículos agora pela manhã, o maior movimento será nos próximos dias. Nós esperamos que no dia de hoje, véspera de Natal e domingo, aumente bastante o fluxo de veículos, o pessoal que vem para as praias, e no final do ano, que é dia 31, e no dia 3, que é o retorno, que vai ser o dia de mais movimento, com certeza teremos filas aqui na região de Laguna e Tubarão. Ao contrário de outros anos, não haverá reforço de policiais de outros estados neste período, mas Filho ressalta que todo o efetivo do Sul estará no trabalho nos principais dias. Com certeza, além das nossas viaturas caracterizadas, nós teremos, onde houver filas, teremos uma viatura descaracterizada com policial, que ele vai estar notificando os veículos que transitam pela direita, ultrapassando as filas. Então, o meu conselho é que o motorista permaneça na fila, que tenha paciência, aqui entre Tubarão e Laguna, nos dois sentidos, Sul e Norte, provavelmente formará fila nesses principais dias. A operação fim de ano encerra no dia 31, e até agora, uma morte foi registrada na rodovia. Seria positivo se não tivesse acontecido um acidente ali, na esplanada, onde houve uma vítima fatal, nós teríamos poucos acidentes, com algumas vítimas leves. Mas essa fatalidade ali, que um veículo colidou na traseira de um caminhão, acabou tendo uma vítima fatal e mais três graves.